A hora do Moção! Oferecimento! Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! E Pitu, viva a resenha! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Lá, lá, com alegria no coração! Eu estou ligado na hora do Moção! Bota pra moer! Aí dentro, Figa! Pois é uma beijinha! Que bom! Essa feira de Cície é você aí com a boca com aquele gosto de cajú! Aquele gosto de cabra e guarda-chuva! Aquele gosto de mercenete e de banheiro! Com a boca espumando Liso, sem saber onde deixou o documento Tem gente que não tem nem documento, né? Nessa quarta-feira de cinza Você que está aí só vivo Você que está só o buraco e a catiga Você que está só os queixos Você que está só o buraco da bala e a catiga Você que está de um jeito aí que não está nem se sentando Tem gente que não parece nem um cacho de coco Que a gente não parece nem uma radiola de banda É as pegadinhas de hoje Será que vai pegar aí? Será aí? Zap, Zap do Musão Zap, Zap do Musão Alô do Zap Mande seu alô que eu mando um elogio Só o filé pra você Vai, chama, chama Boa tarde, Musão Manda um abraço aí pra todos os motoristas de aplicativo Mais folgado de que Pitombo em boca de banguela Samuel, em Fortaleza Tchau, tchau Para aí, Samuel, minha potência Obrigado pela audiência Motorista de aplicativo Todo mundo que faz aí seu transporte Obrigado todo mundo aqui ligado no lareado Ele que é administrador do grupo Me erra, encosto Rádio do meu coração Aqui é Viviane de São Bernardo do Campo É o razão da minha obturação Eu que lavo Cheiro, sua príncipe Ela é a tira da chinela Que ajuda o Alexandre Pires A matar a barata da vizinha Falou, Musão Aqui é Júnior Fala de Xangrande, Pernambuco Manda um abraço Pra galera do sítio Muxoxo A audiência lá é grande Valeu mesmo, abraço Abraça Chama na Xangrande Chama na grande O homem que é o bacon Que testou o colesterol de Pedro Bião Musão É cheira de Pernambuco Manda um beijo pra mim E eu queria mandar um beijo pra mamãe Que lavo Sua fenômena Pense na mulher Mais sem limite Que o cartão de Bill Gates Essa bichinha aí É bem boazinha, né? A brinca, mamãe Chau, au, 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 au Musão O fenômeno está no hora Musão Notícias Informação relevante Você tem aqui no Musão Notícias Começando, presta atenção Você não presta Primeira de hoje Fica traio Rodrigo Santoro Fala que a maioria das pessoas Faz o que que Mas não sabe usar o livre-arbítrio É verdade Ó, esse tal de livre-arbítrio Devia ser igual a senha do cartão Errou três vezes Bloqueia Não, não Mais um Com o avanço da tecnologia Em até dois mil e quarenta O papel será substituído Por telas talk screen Ah, tomara que isso não aconteça não Viu que? Vai ser muito difícil Se limpar com a tela do iPhone Aquilo não substitui nunca Aquele papel higiênico do rosa Que ele faz é lixar e dar um acabamento Musão Responde Mas é sua pergunta Tem pergunta? Mande por áudio Sua pergunta que eu respondo na hora Oito cinco É o DDD Nove nove oito quatro Meia nove meia nove Vamos ver as perguntas que estão chegando aí Vai, talha Com a chama Ô, moção Que que eu faço pra não ficar Cansado na hora da caminhada? Mas é fácil demais Porque o médico recomenda Pra você não ficar parado Pra você se movimentar O que que você faz? Pra você não cansar Você se cancha Nas costas de um carteiro E deixa o carteiro andar Você tá em movimento Mas quem tá cansando e suando É o carteiro Moção A minha pergunta é Como é que faz Um marido Que toda noite Manda você tomar banho E quando você termina o banho Ele tá roncando Me ajude, por favor Na hora Fia Tome um banho de saudade Aqueles banhos bem ligeirinhos Aí depois você faz assim Tipo um banho sereia Que lava só a cauda Que é pra ser ligeiro, sabe? Mas Se quando tu chegar no quarto A derrota do teu marido Já estiver roncando Aí tu troca esse homem Por uma moto Que também faz barulho Mas pelo menos a moto Presta pra lhe levar Pra algum lugar Eu vou lhe dar agora Daquele jeito Agora sim Nunca confie Em quem fala com cachorro Com vozinha de bebê Não posso confiar não É por isso que eu só confio Nos pontos SP Você confia em qualidade Você já sabe a procedência O melhor atendimento E os melhores produtos do mercado O melhor produto do mercado Tá lá nos pontos SP Você passa na sua moto A garantia De uma boa viagem Sabe por que o motor Rende tranquilo Trabalha na medida O melhor combustível Que você pode Aí o carro passando Rendimento do motor Aumenta muito mais Por que? Porque o combustível É o melhor Melhores combustíveis Do mercado Tá lá nos pontos SP Confiança Em todo lugar Ela tá desconfiando assim Ela botou só pouquinho Em crédito Sete reais De crédito Aí botou dois mil Vou dizer Tá dizendo Alô Ô cachorro Tudo bom? Tudo bom O que tá falando? É o seguinte Eu tenho acompanhado O histórico De recarga Da senhora Dona Cássia O maior valor Que a senhora Já botou Durante esses anos Foi sete reais Aí a senhora Agora entrou Em uma recarga De dois mil reais A gente tá desconfiando Que o seu celular Foi clonado Quem é Quem é Esse bandido Ou essa bandida Que tá usando isso Porque isso é roubo Eu concordo Isso é roubo Mas a senhora É só que isso pode ser clonagem Né? Não De onde você está falando? Quem é que tá falando? É Abimael De onde Abimael? Aqui do seu Sebastião Sebastião? Na verdade Abimael É meu nome de guerra No quartel Mas meu nome O meu nome de vulgo mesmo É o Sebastião Quem é o Sebastião? Aquele Que tu tira uma foto Sem calção Nudo atrás do caminhão Vai mandar sua mãe Sua mulher E sua irmã Tomar naquele lugar É isso? É bem isso É isso Será? É isso? 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 Alô? Alô? Eu não mando ele chamar nem Sai do telefone Que eu só falo com mulher Vai tomar do seu c**** Do seu c**** Som do c**** Quem é você c****? Pergunta a sua mulher Que ela sabe Quem é você que tá falando aí? Ela sabe Fala no que é, porra Ah, fala baixo Fala baixo o que? Fala baixo o que? Você tá ligando Você tá ligando a minha residência, viu? Pai, tu tá falando com o homem Ei, você também tá falando com o homem Quem é você? Identifica o nome do que é Filha da p**** E aí? É filha da p**** mesmo e pronto Fala de manhã Aquela é idosa, tá vendo? Se vira Se sou uma idosa Enfia o p**** no p**** dela Eu tô ligado no programa do Moção O fenômeno está no hora Procon do Moção Mande sua pergunta agora É reclamação Você tem alguma reclamação pra fazer? Eu resolvo sua bronca Mande agora por áudio 85 DDD 9984 6969 Vamos ver aí Reclamação que tão chegando Vai, chama Moção A minha sogra tá cheia de tatuagem, pô E ela disse que vai pôr mais na semana que vem, viu? O que eu faço? Pra dar um conselho pra ela Pra ela parar com esses negócios de ficar colocando tatuagem em todas as partes do corpo Isso Aonde mais que ela vai pôr tatuagem? Mas tomara que ela bote umas tatuagens em outras partes Porque se vazar nude dela, não dá pra ver nada Mas não reclama dessas tatuagens não, vai deixar de ser beijo, deixa de ser tua sogra Sabe aquela caveira que ela tatuou no sovaco? Foi isso? Foi em tua homenagem, mano Fica reclamando E outra coisa, daqui a pouquinho essas tatuagens saem tudinho Porque cobra tá sempre trocando de pele Informação com qualidade, segunda parte do Moção Notícias Espera você jornal de graça, mas com credibilidade, informação, conteúdo relevante e catraia Vamos lá Reinaldo Genechini diz que se sente muito cobrado Toda vez que diz estar solteiro Ah Maria, solteiro é uma palavra muito forte Eu prefiro dizer que tô esperando no senhor Que ajuda muito mais É verdade Última de hoje Preta Gil revela que sempre sonha fazendo xixi na cama Isso aí é fácil demais de realizar Pior sou eu Que sonhei que era pobre E depois que notei que não tinha nem ido dormir ainda Não era sonho, não era realmente Jiay Tchau, uau, 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 moção Eita, agora eu vou falar de alegria Pra você que tá aí mais alegre que cachorro com dois rabos Ó, e basta uma latinha de pitú na mão E muita alegria pra fazer parte da maior resenha do Brasil Vamos embora pra folia e mostrar como é que a gente tá unido pela resenha Siga aí a pitú nas redes sociais e acompanha aí a resenha desse carnaval Chama, chama na pitú papai Doutor, ela, ela foi um pedido que ela sei que ela vai ser madrinha de bateria da escola de samba Exatamente, doutor, bateria Ela vai sambar, só pintada, vou pintar as partes dela aqui, que tudo vai ser nua ainda e volta Vamos ver se ela sei que está com tudo Mas se eu ainda pudesse sambar Chama ainda volta, mamãe Alô Ôpa, dona Messias, é? É, e quem tá falando comigo? Dona Messias, a gente tá aqui da bateria da escola de samba e tá todo mundo aqui na quadra querendo saber se a senhora não vai aparecer Aparecer nem quer? A senhora é agora na armadinha de bateria? Não tô sabendo... Bateria? Não tô sabendo não! Armadinha de bateria da escola de samba, a gente vai ensaiar a senhora, o primeiro ensaio sem roupa Não, eu não, eu não posso não Eu não Por quê? Pode procurar outra Mas seu sonho não era desfilar sem roupa, com corpo pintado? Ah, vaca só que fazer sem roupa, eu não sou malandro não Vai ficar top A senhora vai ficar top Homem, homem, homem Se pre... Ah, Maria Sem vergonha, se tu ainda ligar pro meu telefone eu vou te descancarar Descancar de minha bateria? E a bateria do... Sua mãe É? Eu até no telefone é de homem, não é de mulher, bandido não, não é de bandido não Homem esconde não Enquanto você fizer, você leva nome, seu sem vergonha Ô, madrinha, deixa que me esconda Bandidinho sem vergonha, da ponta das esquinas da... A hora do moção O fenômeno está no ar Zap Zap do moção Chama, 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 mande seu alô, mande seu alô, onde você tiver, oito, cinco, dedo, dedo Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove Vou mandar um elogio daquele... Estourado igual a plástico bolha pra você, vamos ver, os alô estão chegando, vai, chama Fala moção, tô te ouvindo aqui agora nesse momento, moção Sou motorista, roda esse paísão nosso aí Que que você tem pra falar aí pros motoristas aí moção, um abraço Tô te ouvindo aí na cancela Eita Na cancela Na cancela, é um motorista boiadeiro Motorista de caminhão Sempre passa o tempo rodando Longe da mulher É feito bezerro Ele dorme apartado, né, da mulher Um abraço pra todo mundo Ele que é mais forte que sustagem com ovo de pata Pense São potência queimada Manda um alô aí pra galera aqui do Natal RN Do bairro Nossa Senhora da Apresentação Um grande abraço pra ti, moção Tu é o melhor É a... O bem-estar da humanidade, como diz mamãe Cá, 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 cá Um abraço, moção, grande Fala minha potência Em Abu Dhabi, Emirados Árabes É o fraco Diz que esse homem era servente de pedreiro na Paraíba Quando chegou em Abu Dhabi, Emirados Árabes Que vê aquela ruma de areia, esse rapaz Avali quando chegar o cimento, hein O abraço, olha o que tá O Emirados Árabes Mais saco que cuspe de camelo Moção, potência Aqui é Mônica da Zona Norte Um beijo pra vocês Cheiro fenômeno A mulher que brilha mais que Ray-Bang Motorista de oimbos, né não O Brasil é só moção Vou falar pra vocês Já que eu vou ligar Mas antes vou tomar meu cafezinho, é claro Todo dia tem que ter maratá Que é o melhor que há Maratá em todos os momentos do dia a dia Com a sua família, pra toda a família Em qualquer ocasião Maratá traz o melhor que há pra você E pra você que é como eu Dá o maior valor a café Já sabe que café é maratá No trabalho, pra dar aquela energia Pra acordar Pra levar a rotina do dia a dia Na reunião de negócio Em todo momento tem que ter Um cafezinho maratá Ó, e tem maratá de todo jeito Se você quiser Tem tradicional, superior, descafeinado E muito mais A linha de café maratá É produzida a partir de grão selecionado Num rigoroso processo de cultivo e produção Com maratá Cada minuto do seu dia é cheio do melhor sabor E pro seu dia prestar Tem que ter café maratá O melhor dia Ahhhh Tá me achando É valente Uns pedidos de cosméticos Tela feina Cosméticos O que é? Cosméticos Remédio pra espinha hein, doutor Que seja bom hein Oê Pra espinha Lama Lama de esgoto Lama 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 Alô Ô Peldinha, tudo bom? Tudo bom É o Dinha que tá falando? Ei Peldinha, meu nome é Walid Eu sou representante dos crimes Extraído das glândulas sebáceas da aranha caranguejeira Que estimulam o crescimento dos pelos femininos Eu estou retornando pra confirmar o pedido que a senhora fez Né? Não pedi isso aí não, pra quê? É pra... É pra... Pelo pra quê? Pelo É pra estimular o crescimento dos pelos em áreas que estão com dificuldade Né? Foi você né, Linha? Não, eu não Mas você não encomendou o crime? Né? Ah, então foi isso Foi alguém que usou o seu nome pra encomendar Ah, que você é que o pessoal chama de Alguinha, né? É É porque tem outro apelidozinho que botaram aqui um vulgo, né? A senhora tem outro apelido fora esse nome? Não tem outro apelido não Diga aí o apelido O outro apelido que tem aqui é chamando a senhora de Maribondo Maribondo é o... Quem disse? Quer dizer que a senhora levou uma ferroada nos beijos e ficou todo inchado, não foi? Pode ficar com a sua p**** da sua mãe, seu safado sem vergonha, seu irresponsável, seu filho de r****** Oi Oia 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 Exatamente, doutor Exatamente Exatamente Homem, homem Ei, tá comando? Homem, homem Homem, homem Homem, homem Alô? Ei, Maribondo não veio aqui em casa, não que eu já tenho alergia FÊ DE R***** Eu vou saber quem é o filho de r***** que tá de trás dessa linha, seu filho de p****** Olha... Cê sabe quem é? Foi você que ligou pra mim? Quem ligou pra mim, seu filho de p******, seu safado? Oia plataforma , eu vou te falar uma coisa Eu vou rasse... Rasse... Ländern só deu perto o que eu vou dizer Pode ser O que eu vou dizer é só uma coisa Uma coisa Maribondo Seu filho de p****** Por aqui a cabana é fuleraio e continua lá no site, por aqui é um K, é um B, 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 é um B.